A nossa equipe está aqui em frente ao P4, na Rua do Cajueiro, o poço que abastece o bairro Cajueiro, União e parte do bairro Areal. O que chamou a atenção da nossa equipe em frente a esse poço da Caema é essa enorme quantidade de lixo espalhada aqui nas proximidades do poço. Há mais de uma semana, o lixo está aqui à espera do Departamento de Limpeza Pública do município de Coruatá para ser recolhido. E até o momento, o departamento não passou por aqui. A cada momento, mais pessoas chegam aqui nas mediações do poço para estarem depositando o lixo que é produzido em suas residências. A nossa equipe continua na Rua do Cajueiro. Vamos conversar aqui com uma pessoa que não vai se identificar. A situação daquele lixo ali está feio, né? Tem muita criança aqui perto, né? E pode prejudicar. Outro dia mesmo tinha um cachorro morto ali e mataram. Aí jogaram ali e estavam tocando fogo nele. Aí é muito prejudicial até para as crianças mesmo, né? Saúde. E ali ninguém toma providência, nem prefeito, nem governo, nem ninguém toma providência. Aí continua assim. Aí junta o carro, passa não sei quanto tempo para juntar. Aí jogo novamente. Ninguém toma providência. Aí assim vai se acumulando, acumulando doença, rato, barata, tudo enquanto. Conforme você confere aqui nas imagens, o lixo está espalhado e a todo momento pode ser presenciado animais por aqui. E a situação não está deixando os moradores satisfeitos. Até porque está nas proximidades de um poço que abastece várias comunidades com água potável.